Mas deixa eu falar uma coisa aqui, Mário, eu queria te fazer uma pergunta de uma coisa que tá me incomodando já tem uns três meses, eu fui numa palestra do Ciro, tava ele, o Aldo, eu revelo aqui em São Paulo, e o Ciro falou uma coisa muito interessante, o Ciro tem umas tiradas fantásticas no Ciro Gomes, ele falou, olha, com essa crise que a gente tá vendo na Europa aí, em virtude principalmente do problema da energia, vai ser difícil os países europeus manterem o estado de bem-estar social que sempre ativeram até hoje, a gente tá vendo uns casos aí na Inglaterra, de gente cujo padrão de vida caiu bastante, eu queria que você desse um painel pra gente de como tá a economia europeia, economia em geral no mundo afora aí, né, na tua visão, eu sei que você é uma pessoa que conhece muito esse assunto, e a gente tava querendo já há muito tempo, Mário, trazer alguém que entende, isso é pra falar pra nós, porque a verdade dos canais nossos aqui, né, Ricardo, é tiro, porrada e bomba, né, e a gente gosta de ouvir um especialista na área aí, por favor, tá contigo a manobra. Mas, tiro, porrada e bomba, é o que morre em mim, é a economia. Hoje a live, porque a gente fez uma live do resbolar pra sua, deu uma tachada aqui, a gente tava falando em resbolar até agora há pouco aí, de ramaz, de míssil coreano que foi fornecido pros ruts do Iêmen, aqui o negócio é pesado, tem dia que eu não consigo dormir direito, o canal Itagueiro, o cara liga, você tem que ligar e se abaixar, porque sai tiro, né, Ricardo, pra truco até lá. Mas aí, como é que você tá vendo a situação econômica do mundo aí? Olha, eu tava no... eu moro um pouco em Portugal, né, e moro um pouco na Costa Rica e um pouquinho no Brasil. Eu tava lá em Portugal, Portugal vive um problema seríssimo, que é o problema de moradia. seríssimo. E isso tá levando a uma coisa que eu nunca tinha visto em Portugal, eu venho de uma família... Mas como é que tem o problema de moradia em Portugal? Conta pra gente aqui, pessoal. Ah, o problema de moradia... pra você ter uma ideia, eu morava num apartamento que eu amo lá, que é um apartamento alugado, que fica perto do Rio, então eu gostava, eu gosto porque eu corro no Rio e tal, e é um lugar que fica ali na baixa do chiado, tá? E um apartamento muito bom, e um preço bom, porque não tem elevador e ele fica no terceiro andar, então não tem garagem, não tem essas coisas. Eu não posso mais ficar nesse apartamento, o apartamento triplicou o preço do aluguel dele, tem a menor condição. Aí eu tava falando com o rapaz que aluga, eu falei, eu não tenho a menor condição mais de ficar nesse apartamento, tem que trocar. Enfim, e outras pessoas têm situações até mais dramáticas, tô falando a minha aqui, parece que... mas tem situações de fato dramáticas de pessoas que não têm onde morar, entendeu? Então, na Alemanha, eu estive na Alemanha agora há pouco tempo, tava lá no Diálogo de Berlim, né, que é um evento que eles criaram, e qual é o problema da Alemanha? É o custo da energia. Então, eu tava conversando com uma amiga que ela, ela e o marido, no apartamento, e eles pagam de custo de energia, assim, dois mil euros por ano, pra um casal, sabe? É muito, é um valor muito alto. Então, assim, você tem coisas, problemas ali específicos de custo de vida, e eu não tô falando da questão, da questão geopolítica, da questão da segurança e tal, porque isso vocês entendem muito mais do que eu, mas o que eu tô falando da parte econômica, você tem questões ali que antes não estavam dadas e que a pandemia, as guerras fizeram, trouxeram esse problema à tona. Isso é muito, muito, muito complicado, muito, muito difícil, porque, bem, e aí, somando-se a isso, você tem um problema da imigração, que é um problema, entendeu? Então, como é que se resolve isso? Você vai fazer o quê com essas pessoas? Você tem que dar trabalho pra essas pessoas, casa, você não pode simplesmente despachar essas pessoas, despachar pra onde, entende? Então, assim, você tem um problema econômico, humanitário, geopolítico, tudo junto e misturado. É uma situação muito difícil, a gente imaginava, eu cresci, assim, quando eu me formei, quando eu saí da faculdade, entrei na redação, eu vivia num mundo em que não haveria mais guerra, não haveria mais inflação, entendeu? Então, a gente tava vivendo, finalmente, aquele momento de tranquilidade no mundo. E aí, hoje, é o contrário, você tem inflação, você tem guerra, você tem o problema da imigração, que é fortíssimo, os refugiados. A gente tinha uma expedição My News pra fazer agora, pra visitar, pra fazer um trabalho num campo de refugiados ucranianos, falei com o comandante sobre isso, ali na Polônia, e que foi, e que não fizemos, não fizemos porque, enfim, a organização achou que não tinha condições seguras pra gente viajar. Meu Deus, a gente não ter condições seguras pra ir pra Polônia? E isso, sabe, é complicado, é muito cruel. São tempos muito difíceis, eu fico pensando, eu não tenho filhos, mas eu fico pensando que pessoas que têm filhos devem se angustiar muito, sabe, em relação aos seus filhos, aos seus netos, porque vão pegar um mundo muito difícil. Não que não tivesse sido nos anos, no século XX, claro, foram anos muito difíceis, mas eu não sei, eu acho que hoje a gente vive, a gente tem um problema de uma epidemia de doenças mentais, por exemplo, entre jovens, eu acho que muito em função disso, entende? Você tem questões muito sérias ali pra serem resolvidas.